E aí pessoal, Vanderlei Silva, cachorro louco, já tô bom, olha aí ó, já tô, olha aqui ó, ó, pézinho já tá bom, já tô dando meus pulinhos, já tô voltando a treinar, e eu quero comentar com vocês agora sobre a recusa de Mike Tyson em fazer uma luta de boxe sem luvas com o Vanderlei Silva, isso mesmo, Mike Tyson não aceitou a proposta de 18 milhões de dólares para lutar comigo sem luvas, e quer saber, ele tá certo, não é qualquer um que sai na mão com o cachorro louco sem luva, nem você, né Mike Tyson? Tudo bem, se quiser, aceito fazer com você, na tua regra, faço de luva, faço uma luta de boxe com você, daí, topa? Ei!